Não é FU 44, eu sou FU camisa 10 1902, fazendo mágica com os pés Fluminense, eu vinte e vete, a mãe é minha raiz Vinte e vida é com jogar, vinte ao acho que assiste Tricolor de coração, de pé de berço e talum Abram aulas pro curso, paquete alto é rimelinho Também eu tô patalá, também eu tô patalá Qual foi o clube de regata e sem saudade de remar? Isso é de pai pra figue, essa honra o meu me deu No estágio, o meu filho cantando João de Deus Saudade do meu coroa, saudade de Maracanã Fluminense, cultivo ao clube, um abraço pro xamante Você é um fã, mané, ó Que é Tricolor de coração, sentimento verdadeiro O filme de festão sedã, o Hulk, o Victor do Guerreiro O rolê do centenário, o cofredo, o nosso artilheiro Vem com o funk, tá legal, quem tá com isso, tá legal Mas tua coisa é uma Jesus, ganha com tudo, é normal Momentos inexplicáveis, foram momentos difíceis Impossível, não importa, já disse, eu sou Londres Isso ninguém imagina, isso ninguém reprime Jogo às 11 da matina, foram momentos difíceis Lá mesmo e na Argentina, foram momentos de glória Nada é maior que nós, que nós somos na história Eu sou sócio torcedor, e isso ninguém me tira Eu sou mais que torcedor Fluminense é minha vida, 9 e 5 campeão Renato fez de barrigo, festa nos Tricolores Fluminense é Tricolor, o resto time de três cores Isso é mais que tudo, é mais que tudo em ação 0-9, escapamos, 2010 campeão Isso é mais do que o amor Nosso Bob tá de volta, Frederico matador Somos todos fluminentes, seja sócio torcedor Eu sou mais do que o amor